Vamos começar o nosso curso agora falando sobre a origem e a evolução da humanidade. A origem e a evolução da humanidade para que a gente possa entender o sistema que nós vivemos, que é o sistema capitalista. Bom, inicialmente, vamos aos slides, nós temos aí o primeiro estágio, que é o estágio primitivo e selvagem, ou seja, parco-domínio sobre a natureza. A função de sobrevivência, as necessidades de sobrevivência eram muito maiores do que em outros períodos. E essas populações eram nômades, sujeitas a variações climáticas, por isso mesmo nômades. Precisavam deslocar-se entre territórios justamente para buscar a sua sobrevivência, para buscar a sua subsistência, aquilo que era necessário para a sua manutenção. No segundo momento, nós temos o estágio da barbárie, em que já havia um domínio relativo, algum domínio sobre a natureza. A formação da família e a fixação, ou seja, torna-se sedentário, com o domínio de cultivos e criação de animais. E, na sequência, nós temos o terceiro estágio, que é o estágio da civilização, onde há plena divisão do trabalho, um comércio amplo e uma produção mercantil, ou seja, uma produção voltada para a comercialização, para o comércio, para as demais atividades que não necessariamente fossem para a subsistência. Bom, é importante perceber que o desenvolvimento da produção, com o desenvolvimento de algumas técnicas, fez surgir algum acúmulo, ou seja, a produção de excedentes. E aí é interessante observar que temos o gado, a agricultura e ofícios manuais. Portanto, a produção é superior à necessidade de subsistência. Com essa necessidade de produção sendo superior à necessidade de manutenção, logo gera maior quantidade de trabalho. Gerando maior quantidade de trabalho, passa a ocorrer o quê? Busca demais mão de obra, ou seja, a mão de obra não fica só concentrada dentro ali da tribo, dentro da família em si. E, por isso, a gente chega a uma fase que é a chamada fase da escravidão. Ou seja, através das guerras, começa-se a capturar indivíduos para realizar determinados trabalhos. Então, a gente pode entender a escravidão como a primeira grande divisão social do trabalho. Então, nós temos de um lado os senhores, de outro lado os escravos. De um lado são os opressores e de outro lado são os oprimidos. É importante entender essa passagem da história, que aí começa a se dar uma séria divisão entre os seres humanos. É interessante observar a revolução que foi a criação do gado. A partir do momento em que se consegue domesticar alguns rebanhos, como o de búfalo, por exemplo, o homem passa, algumas tribos, na verdade, passam a ter uma melhor provisão de alimentos. Leite, carne, a pele, utilizada como forragem. Mas, com isso, também gera uma maior necessidade de trabalho. Porque o gado precisava dos seus provimentos, ou seja, da sua alimentação. E em determinados lugares era necessário cultivar essa alimentação do gado, sobretudo em lugares mais frios. Era necessário o quê? Ordenhar o gado para se obter o leite. Era necessário cercar o espaço em que o gado ficaria confinado, entre outras coisas. Então, o gado surge como uma revolução, porque, a partir disso, essas tribos começaram a gerar alguns excedentes. E esses excedentes começaram a ser trocados, fazendo surgir o início de um comércio. Então, com essa questão da formação das duas classes, nós temos aí que o trabalho doméstico torna-se secundário do ponto de vista social, ou seja, o trabalho que a mulher realizava. Em relação ao trabalho produtivo que o homem passa a realizar. E esse trabalho, necessariamente, é um trabalho para a acumulação de riquezas. É importante compreender que existia em si uma divisão sexual do trabalho anterior, e que, a partir da acumulação de riqueza, do domínio de certas tecnologias, esse trabalho passa a ser um trabalho diferenciado, perdendo em importância o trabalho realizado pela mulher, que era o trabalho doméstico. E, a partir dessa fase, se substitui o matriarcado pelo patriarcado. Lógico que isso não é um acontecimento que decorreu em um curto período, mas sim em um grande período, e variando de populações para populações, variando de locais para locais. Então, dessa forma, o direito materno é substituído pelo direito paterno. O que era o direito materno? Quando os casamentos eram realizados nesse período, era o homem que se deslocava para outra tribo, ele que se casava, ele que passava a fazer parte daquela agenda, daquela tribo, e não a mulher. A partir do momento que o homem domina a produção e seu trabalho tem maior importância, ele passa a impor o patriarcado, ou seja, o direito do pai perante a família, que em si começa a se formar. E aí também, devido à acumulação de riqueza, se institui a monogamia para a mulher. Por quê? O homem quer transmitir aquela sua riqueza para as suas gerações, mas para garantir que as gerações sejam exatamente deles, que os filhos sejam deles, ele impõe a monogamia à mulher. E é importante frisar isso como um marco na sociedade, na evolução da humanidade. Então, é a partir desse momento em que a família coletiva sobrepõe a família individual. Então, todo o trabalho era um trabalho coletivo. Agora, passa a ter um trabalho individual. No trabalho coletivo, existia uma produção, e essa produção era dividida entre todos, era para a subsistência de todos. Agora, nesse segundo momento, já isso não ocorre mais, porque a produção individual se dá através do uso de utensílios individuais, se dá através do trabalho individual. Ou seja, aquele trabalho que é realizado individualmente, ele logo é apropriado individualmente. E conforme há diferenças entre ferramentas que são desenvolvidas, entre a apropriação de determinados utensílios, logo passa a se gerar riquezas diferentes. E as famílias passam a se diferenciar nesse momento. Ou seja, umas famílias com maior riqueza e outras com menores riquezas. A propriedade da terra, que era uma propriedade coletiva, ela passa a ser uma propriedade individual, da família, só que de modo temporário. E, aos poucos, ela passa a ser preponderantemente uma propriedade que se estende através da hereditariedade. Por fim, a família torna-se uma unidade econômica da sociedade. Ou seja, é a partir das famílias que são os produtos produzidos. A subsistência é medida através da necessidade da família e não mais daquele agrupamento humano, não mais da agência. Bom, agora a gente pode falar sobre uma segunda revolução, que é a revolução dos metais. A partir da fundição dos metais, o homem constrói ferramentas, que são ferramentas que geram maior produtividade, como, por exemplo, o machado e o arado. Bom, com o machado, é possível destruir grandes extensões de florestas para propiciar o plantio. E com o arado, é importante para cultivar a terra, para adubar a terra, para gerar maior produtividade. Então, essa segunda revolução, a revolução dos metais, são de extrema importância para a humanidade. Então, a partir dessa revolução, aumenta-se a produtividade. Aumentando a produtividade, aumenta cada vez mais as populações. E aí é importante e é interessante frisar a diferença entre produção e produto. No primeiro momento, a produção era para quê? Para a subsistência. Já a partir desse período, o que é gerado, o trabalho realizado é para gerar o quê? Um produto. E esse produto, ele tem vistas a quê? A ser comercializado. Então, no início, temos uma produção coletiva. E o consumo também era através da distribuição direta do produto. Os produtores, nesse caso, eram os senhores do processo de produção e senhores do produto. Ou seja, eles sabiam o que produziam, quantificavam as suas necessidades e tinham todo o processo sob controle. O que já passa a não mais ocorrer. Porque lentamente, a divisão do trabalho passa a ser introduzida nesse processo. Ou seja, passa a ter maior especialização do trabalho. Quem cuidava da fundição, passa a cuidar só de fundição. Quem cuidava da agricultura, cuida só da agricultura. E conforme a produtividade maior é requerida, maior a especialização torna-se normal dentro dessas comunidades, dentro dessa organização social. Com isso, nós temos o quê? A produção individual. Então, a produção, ela torna-se algo individual e visa a troca de produtos. Ou seja, a partir daí, nós temos o quê? Uma produção mercantil. O que é a produção mercantil? Ela visa somente a produção de determinados produtos com vistas o quê? A comercialização. E essa comercialização, cujo fim é acumulação de bens, acumulação de riquezas. E a partir daí, surge a propriedade privada. Antes os meios de produção coletivo, agora a propriedade é individual. A propriedade é privada. A partir do momento que nós temos aí o comércio, a produção destinada ao comércio, nós temos aí a propriedade privada, surge com isso também o quê? A moeda. A moeda como unidade de troca. Conforme surge a moeda, mais se acentua o comércio. Por quê? Havia dificuldades em se quantificar os produtos para trocar. Se você precisasse de um machado, e no entanto você tinha um búfalo para trocar, era difícil você fazer essa quantificação. Então a moeda veio facilitar e muito o processo de comercialização. E a partir do processo de comercialização, começam a surgir o quê? Os bancos. E com os bancos surge a usura, surge o quê? A cobrança de juros, entre outras práticas que nós conhecemos muito bem até hoje. Bom, enfim, todo esse processo acaba gerando novas formas, novas necessidades de organização da sociedade. E a partir disso, então nós já tivemos o quê? A modificação na família, a modificação na propriedade, e por fim, nós vamos ver como a sociedade passa a se reorganizar diante dessas novas perspectivas. E a partir daí nós temos o quê? A formação do Estado. Inicialmente, havia um chefe militar, ou seja, aquele chefe militar era o responsável pela guerra. E a guerra era feita de que forma? A guerra era feita para ou para a conquista de territórios, ampliação de territórios, ou para vingar ou se defender de determinadas ameaças de outras tribos, tribos rivais. Bom, com uma maior densidade populacional, essa função de chefe militar, ela torna uma função permanente. Então, conforme maior densidade populacional, é necessário que esse chefe militar torne-se permanente, não mais ocasional quando do acontecimento das guerras. Por quê? A acumulação de riquezas, ela acaba gerando cobiça, acaba gerando a guerra de rapina. O chefe militar também passa a ser necessário para controlar a vida interna da sociedade, daquele determinado povo em que ele se torna chefe. Por quê? As contradições entre as classes sociais já se tornaram muito aguçadas, já se tornaram permanentes em si. Por isso, a necessidade de existir mecanismos para controlar a sociedade. E essa necessidade permanente de proteção, a gente pode ver através da construção de muralhas, construção de fossos, e novas técnicas de guerra para que houvesse a pilhagem. E dessa forma, os chefes militares que conseguiam melhores êxitos, eles logo impuseram uma hereditariedade a essa dominação. Ou seja, aquele posto de chefe militar, ele é destinado depois aos seus filhos, aos seus descendentes. Então, dessa forma, ao Estado cabe garantir a riqueza e a divisão de classes, administrando os antagonismos existentes no seio da sociedade. E a partir disso surge o quê? Surgem instrumentos de coerção, como o exército para coibir ataques estrangeiros, ataques inimigos, e as forças policiais para garantir que houvesse ordem interna. E como era dada essa ordem? Através de um sistema judiciário, ou seja, a instituição de regras, a instituição de leis que mantivessem cada membro dessa sociedade dentro de um rígido limite, garantindo, como já falei anteriormente, o antagonismo, a contradição entre as classes sociais já existentes nesse período. Andando a passos largos, nós temos aí o desenvolvimento da humanidade até chegarmos ao ponto da formação de grandes e vastos impérios. Enquanto impérios, nós podemos citar o Império Perso, o Império Uno ou o Império Romano. Para nós, como o nosso objetivo aqui é entender o funcionamento do sistema capitalista, é importante que nós coloquemos os nossos olhos sobre a questão do Império Romano. O que foi o Império Romano? Na verdade, foi um grande império que se estendeu, começou na Península Itálica, se estendeu por grande parte da Europa, Ásia e África, pilhando e escravizando diversos povos. Então, a partir do fim do Império Romano, nós temos um outro sistema econômico, um sistema social denominado feudalismo. No feudalismo, você tinha os reis que concediam determinadas glebas aos senhores feudais. E esses senhores feudais forneciam terras aos seus servos. O que eram esses servos? Grande parte eram plebeus ou eram escravos do Império Romano. Então, eles cultivavam a terra para sua subsistência e produziam algum excedente que era apropriado pelo senhor feudal. Só que, entretanto, existia uma outra classe, uma classe remanescente dos comerciantes que não se submetiam exatamente ao senhor feudal. Assim como também os reis não tinham um poder efetivo sobre os senhores feudais. e então essa classe comerciante que não se submetia aos senhores feudais se organizava em burgos e por fim passou a ser conhecido como burguesia. Então, o interesse dessa classe era justamente comercializar, mas existiam diversos entraves dentro do sistema feudal. Por quê? O senhor feudal, em seu território, ele impunha ali uma moeda, impunha ali uma legislação, impunha ali determinados impostos, sempre variando de acordo de um território para o outro. Isso era um empecilho para o comércio, isso era um empecilho para a burguesia. Sendo que, por um lado, os reis quase ou nada conseguiam impor ao senhor feudal e necessitavam de organizar exércitos regulares devido a invasões externas e, sobretudo, as revoltas internas, era importante do ponto de vista da burguesia fortalecer os reis para que esses pudessem se impor aos senhores feudais. E eles se impondo aos senhores feudais estabeleceriam regras, moedas e impostos que fossem de acordo com as necessidades que a burguesia detinha naquele momento. Então, essa aliança entre a burguesia e os reis foi necessária para o desenvolvimento do comércio e também torna-se uma revolução que mais tarde vem a dar os seus frutos vem a mostrar para que realmente veio. Então, é a partir dessa aliança entre a burguesia e os reis que se instituem as monarquias com um poder político centralizado, com exércitos centralizados e que impõem a vontade em determinados territórios. e é isso o embrião dos estados modernos que nós conhecimos, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra e outros que se unificaram tardiamente. Mas é a partir dessa aliança que surge a monarquia, que surge o poder político centralizado e a formação de estados. Então, essa centralização do estado se dá pela necessidade da classe proprietária. E se dando pela necessidade da classe proprietária, a força do estado, a força dessas monarquias faz com que novas rotas comerciais sejam abertas e desenvolvimento de novas técnicas, de novas tecnologias, que no caso nós podemos citar o quê? As grandes navegações. É a partir das grandes navegações em que há uma acumulação de capital, com a acumulação primitiva de capitais, principalmente do ouro e da prata que foi saqueado aqui de toda a nossa América. e com essa formação de capital é que permite o que? A formação do capitalismo. Com a Revolução Industrial na Inglaterra, a produção de produtos passa a ser cada vez mais veloz, requerendo mais mercados e mais matérias-primas. Outro marco importante é a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, a burguesia até então em aliança com algumas monarquias, ela chega por si só ao poder. E com a instituição da Revolução Francesa, com a instituição do Estado burguês, novas leis surgem, novas formas de governo surgem e é instituída a democracia burguesa, tal qual nós conhecemos hoje, tal qual nós vivemos hoje. Onde o poder é exercido não mais pelo aquele antigo chefe militar e sim por uma pessoa escolhida dentre os seus semelhantes, dentre os seus pares, que é destinado a governar. Não que necessariamente ocorra dessa forma pura, dessa forma que parece ser ampla, transparente e democrática. Claro que aí a partir dos interesses da burguesia é que o Estado é instituído, porque necessariamente desde o início o Estado surge em seu favor. O Estado é criado para o quê? para beneficiar uma determinada classe e administrar o conflito com as demais classes. Somente em 1917 é que verdadeiramente existe uma revolução popular em que o povo chega ao poder, que é a Revolução Russa. Com a Revolução Russa o povo chega ao poder e passa a governar para os seus interesses. É a revolução do proletariado e é onde é instituída também a ditadura do proletariado. Ou seja, aqueles pobres e desvalidos conseguem chegar ao poder a partir do momento que chega um governo define que não mais haverá uma classe senão a classe dos trabalhadores, não havendo mais opressores e nem oprimidos. Todos passarão a ser parte de um todo. do proletariado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto